Salve rapaziada, começando mais um gameplay pra vocês, mais um vídeo de Tony Hawk E conforme prometido, hoje a gente vai jogar com o Nidia, nas fases do Tony Hawk Pro Skater 1 O jogo tá disponível pra PC, PS4 e Xbox One, tem um link na descrição pra vocês comprarem Ó, e o Nidia, vamos ver os outfits dele Ó, o Nidia você pode jogar ele com essas calças muito loucas que ele usa, que eu nem sei Não tem aquelas, como é que é o nome, o nome daquele negócio grande que ele usa mesmo, que a gente ficou zoando no vídeo Os ponchos Isso, não tem os ponchos E o cara, o Nidia já tá com um model novo nele de tênis, ó É verdade E bermudinho, ó, de tenista O rapaz tá todo tatuado, hein? É verdade Rapaz tatuou até as canelas Pescoço, canela, tudo Não tem espaço mais E os shapes também, ó, o adesivo da Monster Vários shapes Caraca, tem muito shape, né, mano? Maneiro o shape do navio ali É, né? Cadê? Aqui Gostei Bonitão Bem louco na garrafa O que que tem na loja de skate ali, em cima? Em foco Confira as novidades O que que é isso? O que que é isso aí? Vamos explorar o jogo Dá pra você comprar coisas Pô, a gente podia comprar calça decente pro Nidia, né? Aqui, ó Ai, bonita é essa Jogger Compra essa, então? Quanto é? 100 Tá bom, preço bom Pode ser? Aqui, ó, calça cargo Calça cargo, pode ser Vou deixar o Nidia... Só falta pra botar os dreads agora Isso, pronto Aí eu consigo botar no Nidia essa calça, então, né? Eu acho que sim Como é que faz agora? Ih Não aprendemos Não aprendemos ainda Será que era de algum skatista específico, aquela calça? Skatistas personalizados Dá pra fazer um skatista também Crie seu skatista Então deve ser isso Será? Que é pro skatista personalizado? Deve ser, né? Quer construir um skatista pra você? Vamos fazer Vamos fazer o Ivan Estilo de skatista Pista Pode ser pista Base normal Mongo nunca Mongo sempre Mongo e suíte Caraca, dá pra fazer o Thiago Lemus, então Caraca, olha eu Esse aí sou eu Visual logo Tô com dificuldade de achar alguém parecido comigo Também de batom verde? Como é que eu vou achar? Não, mas se botar a barba, gente Olha pra cá Bota aquele primeiro lá mesmo Pode ser esse aí Se lançar a barba, tá bom Ah, tom de pele Caraca, que nervosa a pele A textura da pele, né? Caraca, maneirão a personalização do personagem, mané Cabelo Ó o cabelinho Vamos ver, cabelinho Caraca, mano Mó personalização boa Bota esses cabelinhos em porta aqui Deixa eu ver Não, calma aí Não é isso não, gente Moicaninho Moicaninho pequeno Cabelão grande mãe Esse? Vamos ver, não Mas quase É quase esse Mas não é esse não Esse Talvez Esse aqui com o topetinho Esse aí nunca serei eu Aqui, ó Esse aí Esse aí sou eu Mano, eu acho que o mais parecido é esse aqui, ó Cadê? Pode ser Que aí bota o boné, entendeu? Tá bom, tá bom Pode ser Olha os castanhos É esse então, né? Castanhos escuros Pode ser esse Maquiagem Eita, não, obrigado Não Barba Agora barba Cadê sua barba? Eu acho que é aquela lá de cima Não, calma aí É Minha barba já foi Já foi assim, já Aqui, vamos Agora tá pronto Aí Essa daí É Só que eu tô meio idoso, né? Tô meio idoso Um grisalho Barba grisalho Mas eu acho que é aquela ali Se não for essa é essa aqui, ó Tá bom Personalizar Aqui, ó Aí, ó Bota um castanho escuro pra gente aí Aí, pronto Beleza Aí, essa beia mudinha aí Não vou tá querendo usar, não Bota a calça carga bonita Lá, nova E a que a gente comprou Então aqui, ó A que a gente comprou, tá vendo? Aí, isso aí que eu tô falando Ah, repaginado visual, tá vendo? Esse coletinho também Não tá a ver comigo esse coletinho aí Rapaz, bota esse casaco da... Esse aí, tá bom Esse aí tá bem de ficar em casa tranquilão Pode ser maneiro Pode ser esse aí Pode ser esse aí Alterar a cor do item Olha Caraca Mano, que personalização Verdade Caraca Lança um casacão branco Pra ficar igual aquele da... Da Rocks Ah, o da Rocks é uma cor mais assim, ó É um off-white É, é esse branco aqui É branco impecável É o nome do branco Ih, dá pra lançar logo Olha Bota um grizzly Então, pra gente Caraca, mano Olha a personalização do jogo Perfeita, cara É tão maneiro É que a gente tá já há 10 minutos fazendo isso Shape E aí, Ivan? Ó, April Gostei Deixa esse então Pode ser, pode ser esse Pode ser esse Desgaste Caraca Bota esse aí, médio Maneirão Na moral Nossa, mano Lixa Lixa pode ser... Pode ser normal, minha lixa E o que você personaliza? Cor da lixa? Cor do shape? Cor da... Da madeira? Ih, é Caraca Até isso, cara Nossa, mano Que doideira Esse aqui fica maneiro, hein Verdinho Gostei, verdinho Gostei, verdinho Porque o shape também Ele tem um negócio verde embaixo Boa Bonezinho, bonezinho Com a gente, bonezinho Esse cabelo tá muito penteado Cadê os bucket hats? Bota a touca Touca, show Tênis Vamos botar Caraca, esse tênis Caramba Ah, é aquele de cisão Pô, esse buzinitz é bom Esse tênis Mas tem... Tem cores? Tem Preta Pode botar preto Esse aí, tá bom Aí, jovem Sou eu Tá maneiro Sou eu Pô, tá maneiro Que isso no meu bolso aí? Um pente? Tu viu que tem um bagulho no meu bolso? Sei lá que que é isso, hein Sei lá, uma chave? Pô, uma chave? Um martelo Um martelo Tatuagem Caraca, o capeta Nossa, mano Altas tatuagens Nossa, as tatuagens são muito loucas Então, beleza Aqui foi, né? Ok, aí foi Temos os vans Perfeitamente Mas no fim das contas a gente vai jogar com o Nighter É verdade O que a gente tá fazendo isso? Vamos começar a jogar com o Nighter antes que o pessoal fique impaciente E depois a gente joga comigo Então vamos, Nighter Turro de skate Tony Hawk O primeiro jogo Não rolou de botar uma calça decente no Nighter, então Não rolou Ó, essa é a primeira fase Do Tony Hawk 1 Essa do... Como é o nome? Ah, o armazém O armazém Ih, mas tá bem mais legal que na demo, hein? Sim, agora... Cheio de coisa de missão e tal Agora tem as missões Encontra a fita secreta mole pra gente Ih, lá em cima Já vou pegar aqui já, ó Stat Pro Nighter Pula pra fora Pula pra fora Ah, eu gostei dessa fase até Só fazer de maneiro Lá em cima, hein, Nighter Aí, ó Fita secreta foi Easy O gap do canal Eita Nossa, mas concluí de maneira podre Mas tudo bem Tá olhando Nighter de Vert Jogando no Vert Ó, os Drank ali Pô, meu querido Pega o negócio Eee, sem mira Pega isso Pega o hidrante Isso Boa Ó Essa fase é fácil de jogar até, né? É Eu acho que tipo assim Essas missões aí É porque a fase é uma só Você enxerga tudo Então é facinho de jogar Verdade Não é aquela parada complexa Falta um hidrante aqui Vem cá hidrante Ih, falta mais um Que isso, onde é que tá esse outro? Lá em cima, talvez Aí você teve visão Aí, ó Aí você E tem mais uma paredinha Que tá ali em cima do vertical Onde? Aqui? Ou aqui? Ali Na direita Ok Ali em cima Caraca, muito em cima Como é que eu vou chegar lá? Ninguém chega lá não Então, aí nessa fase Eu tava conseguindo fazer uns combinhos maneiros Que você pega nessa lateral aí E depois vai naquela Ah, esse daqui, ó Pode crer, tá ligado Esse aqui, ó Aí dá pra fazer 500 mil pontos Ficar aqui no loop infinito Sem apelar Aí, vezes 20 já Aí, ó 138 mil Esse corrimãozinho é maneiro também Agora, aquele bagulho lá Pontuação alta Show Pontuação pro Show Sinistra Show Combo alto Show Formescape Sip Dante Olha no gap Encontra a fita Fiz tudo? Fiz tudo Destrua as caixas Fifth no gap do corrimão grande Qual que é esse gap? Fifth no gap do corrimão grande? Como é que faz isso? Hum, fácil ideia Mas vamos pra próxima fase, Loco Vamos Joga nessa E eu queria jogar na outra Foi que eu mais joguei Nela que você treinou, né? É Esse aqui eu não tô ligado Mas, pô, tá bonito, hein? Tá muito bonito A gente vai falar isso em todas as fases Todas as fases Mas é porque realmente tá muito maneiro Ah, eu lembro dessa fase, cara É verdade Não aceito Não, pô Começar caindo já Olha os pombos voando Coisa linda Tá, mas aí o que fazer? S K Olha A Pelo embaixo Dá os grandes aqui Chintinho Para de pular, Nath Cair Acabou Beleza Boa Aí agora Olha a pontuação alta Tem um negócio aqui Que é um status Ali em cima Desse jeito aqui não Tem que ser por aqui Não Aí, Nath Cadê os outros mesos? E olha lá Tem mais coisa pra dia Ah, eu não fui aqui, pô Nem vou, pelo menos Ah, você só dá a volta e volta pro começo Beleza Beleza Fiz nada quase Form skate Fez dois Três 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 Então Ué Tenta fazer mais coisa nessa fase aí É, vamos fazer mais coisa Foi pouquinho Caraca, tem um bagulho muito no alvo Ah, é, calma E olha lá, dá pra controlar a câmera E olha lá Ah, ali deve ter coisa, hein Eita Aí, você fez um desafio Fiz? Qual? Flip mais grande Do Nath Deve ter liberado alguma coisa E olha lá Olha o que tem pra cá no fim das contas Nada? Vamos ver Com certeza tem Ih, olha lá Tem um bagulho ali, hein Que lindo Ah, é o fichário, eu acho Aqui é uma escola também É, pô Mais fichário ali Boa Agora eu quero ver achar os cinco Dificuldade de terezo Achei outro aqui Qual foi? Não pegou Agora vai faltar um Não, faltam dois Caraca, onde é que estão esses fichários? Ali atrás do fichário? Não E stats Stats points Ah Alô, fichário Fichareada Apareçam Posso parar longe pra caraca Computação Pro Faz os combos Vai me restar Ah, tinha as mesas também, né? É, mas eu só vi duas Pontuação sinistra Ó Mano, você fez muito Muito em cima Você fez 126 mil pontos Eu acho Caraca, é verdade Caraca, você fez 125 mil 597 Era 125 mil o negócio Vamos pra próxima Vai Seleção de fase Shopping Hum Tinha no shopping Ih, essa fase eu acho difícil Ih, eu acho difícil Essa fase Ela é bem arcade Aham Porque você tem que ir num Num caminhozinho Descendo e tal É, você tem que fazer um caminho só É Ó, que melo É um gosso Ó, que bagulho é esse aí Esse V Esse V tem outras fases também Mas eu não sei o que é não Aí tem os robôs Robô de brinquedo Eu sei que o skate é fácil de coletar Porque é no caminho, né? É Agora as outras paradas Não Eita Eita Sai, Nair Volta ali Tá Tô na sequência ainda Não perdi letra Onde estou? Boa Hum Só faltam Dois robôs Mas eu acho que Ó, tem um D ali Boa, não perdi letra E o E ali molinho Ah, o skate foi Eu só faço isso também Sempre coleto O skate Beleza, o que fazer agora? Agora é continuar O caminho continua pra lá É, mas eu perdi Meu único objetivo que eu tinha Que era completar o skate Razão da sua vida acabou Eita, que tombão Ah, aqui acabou Caiu na armadilha Aí, pega esse V aí da esquerda agora Esquerda, esquerda, esquerda Ah Hum Eu não sei que bagulho é esse Será que é de Vicarious Vision? Por quê? Porque é o nome do estúdio Sei lá que tá fazendo Nossa, que vesgo, mano Calma aí Vou pegar esse V agora Não Você tem 10 segundos Pra pegar o V 7, 6 Aê É o quê? Não sei Ih, não apareceu Pô, mano Aconteceu nada Meu objetivo foi cumprido Pô, mano Dei todos os flips do mundo agora Já começou bem Nossa Calma aí também Calma aí, vamos lá Tá no direito Segue lá o Reverte Eita Tentei lançar um combozinho do manual, ó Tava melhor antes É, tava melhor antes Vamos lá Ó, tem que quebrar esse bagulho aqui, ó Ah, esse é o mapa É E eu passei por todos Vi e não quebrei nenhum Você passou por volta de todos É, eu dei a volta em todos Eita, talvez aqui tenha Opa, aqui tem também Que isso? Ele tá só se matando Dois mapas Me perdi Ali mais um Ali é mapa, é, né? É Ah, são cinco São cinco Nossa, pensei por isso em três, só Ignorei o robô Deixei ele pra trás O último ali agora, será? É Boa Aí, ó Ih, tem bagulho ali, hein? É Só que eu passei direto agora, não dá pra contar E não vai dar tempo Caiu na armadilha Tem outro lugar pra ir que não aquela armadilha ali? Tem por cima Que é onde tinha aquela parada lá que você falou Pula isso aqui, vale isso aqui Ih, olha lá Ó o robô ali Ah O robô tava ali, cara Tinha alguma missão também de pular aquele gap de alguma manobra É walk Aquele gap que tem que pular? Eu acho que é aquele gap Opa Opa Será que eu consigo chegar lá? Nunca, nunca consegui Ih, acho que não Só se for Só se for aqui assim Segura Segura, Náidia Ah, não vai dar Eu vou deixar pra catar esses robôs depois É, não Tem Vamos aproveitar É chato de pegar o robôzinho Vamos aproveitar o vídeo pra mostrar pra rapaziada como que está o jogo Como que estão as fases Como a gente joga bem Olha o golfinho Vem, vem, vem Ah, moleque Secret Tape Cai, tomei um tombão Não sei o que não Não, mas já valeu Já pegou aqui Então a Secret Tape não tá lá naquele lugar Ó, agora o wallride Não Ó, difícil mesmo Mas é que dá, ó Não, acabou Com paciência Ah, boa Mas não tem nada Não tem nada Aqui, não tem isso aqui Isso aqui explode Fala alguma coisa, pelo menos Isso aí explode, pelo menos É É só um Um gapão mesmo Vamos fazer um negócio que dá pra fazer no jogo, hein Que eu descobri Jogar pra dois? Dá pra jogar pra dois Caramba, maneirão Vou botar esse controle aqui Aí Vai lá no começo Coloca multijogador Multijogador local Aperte Negócio Aperta Não sei o que Aperta Tem que apertar Olha, ali tô eu Ali tô eu E agora? Batalha de combo Desafio de combo Grafite Ah, horse Quique horse Esse é a Game of Skate Ah, é? Aham Tá, bota esse Sem limite de tempo E vamos botar a Land Aí tem que fazer mais ponto, eu acho Como é que eu seleciono o meu personagem? Y Vou botar... Vou botar o Costa Vou botar o Bob, então Fechou Como é que você sabe que o horse é a Game of Skate? Porque tinha no outro Tá, mas eu não... Eu não coloquei nada Ó Pontuação definida Aí agora é você Ah, eu tenho que atingir a... Sim Entendi Então não é um Game of Skate Eu tenho que atingir a sua pontuação É, é isso Foi Agora eu tenho que bater Eu acho que é isso Ih, olha lá Maneiro Aí você toma uma letra Isso Ah Entendeu? É um Game of Skate diferente É Agora eu que puxo Pra jogar online deve ser legal também Verdade Começar fácil, hein Cinco mil Beleza Vamos apelar É pra dar um manual Vou mandar então Deixa eu ver se eu acho aqui Pô, tem seis segundos pra mandar um negócio É Manobra de Rodney Mano então Pulei o gapzinho de... Controle tremendo pra caraca É verdade 2.900 tá fácil Tá, tá tipo... Se eu não fizer cagada Eu pensei que ele fosse continuar ali, mano Mas não caiu Depois eu vou mandar só um Vile ao Rio É Aí, menor ainda Nossa Mas foi sem querer Eu não queria mandar só isso não Não precisava nem ter ido isso tudo Não, mano Chegou 13.000 Tô quase com o Horse Cadê? Vou perder... Lógico que eu vou perder, mano Eu fico nervoso Só 1.400 Aí, já tá bom Pronto Só falta ser menos Ah, boa Você conseguiu mais Mais um pouquinho a mais Tá sendo justo Card flip, nose manual Segura Manda um negocinho Ah, não deu mais Half-Cab impossible Tá bom Não Perdi Perdi Caraca, eu só aceitava Quer ver os outros tipos? Vamos ver os modos que tem Ah, esse aqui Grafite Esse eu tô ligado Esse é o jogável Vamos lembrar como é que é Vem cedo Você tem que pintar os lugares Entendeu? Se eu passar aqui Se eu passar aqui Vai ficar da minha cor Ó, dos meios Ah Aí tem que ir pintando aqui Caramba que eu jogava isso Compreendi, compreendi Quem manobrar Em mais lugares ganha Cai não Já tá com 5 Vou mandar manual Vai pintar o chão? Ó, pintei o bagulho todo, hein Isso tá com um monte E eu acho que eu tenho que fazer Mais pontos que você Pra pintar da minha cor, entendeu? Vamo em outro mapa Vamo continuar na verdade Só que um minuto Porque pô, 30 segundos É muito pouco tempo Tá Esse é legal de jogar Vai, 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 vai Isso Tô me pintando, filho E eu tô indo à tarde Pintando, filho Vamo ver Vamo ver Pô, meu Deus Não consigo Vou pintar o avião de azul Seis, oito Ah, só pinta se eu fizer mais pontos do que você? É, isso que eu falei Ah, eu não tinha compreendido essa parte Quase, hein Maneiro esse Maneiro, maneiro Além de você conseguir jogar online, pelo que eu tô entendendo Dá pra jogar local também É, estilo livre Que eu acho que é só ficar jogando normal Prova de manobras Vence o jogador com a maior pontuação quando o tempo acabar Tá, we're on Vence o primeiro critério, a pontuação definida Tá, we're on Vence o jogador que vai executar o maior comboio antes que o tempo acabar Tá, we're on Então, beleza Vamo continuar Com quem agora? Com o Eric Costum Então, vamo com o Costum Pro Shater 1 Pista de Chicago Vai lá Ok Ah, aqui eu não tenho meus esquemas de fazer com o ombro É, tem que acostumar com o que faz Olha o Costum Tem que ver lá em cima também Fica só aqui, ó Boazinho Dois partidos Maneiro Só trocando de bagulho aqui Manualzinho, Costum Vai Vai Olha o Costum 53 mil, tá bom Vai tu Agora eu vou abaixar a pontuação do Van E depois ele vai ter que mandar um monte pra voltar a pontuação normal Calma aí Caraca, mano Tô perdido no jogo, mano Ó Tem que jogar com aquele perfeito Pô, tem, mano Eu só consigo assim Se você apertar bola Quadrado Aí no grind Ele vai mudando de grau Tô ligado Tô ligado Só não consigo fazer Eu acostumei jogar na real Na fase do Do Winehouse lá, né Do galpão Aham Eu tava jogando bem naquela fase Lá em casa, isso, né E aqui foi uma vergonha Ó, tá segurando 78 Passamos para Segundo Agora é o momento de recuperar, hein Confio em você, Ivan Não cai Não cai a costa Não cai Não cai Pô, só queria dar um relezinho nessa pista Maneiro, né Aham Ai Vertezinho Pô 41 mil Show Vai no manual aqui, Paz Vai no showzinho Dá outro manual E aqui Dá pouco Esse hopper Eu posso dar uma maneira É verdade Eu acho que é o meu preferido Mas tem Se eu não me engano Tem outro também, ó Tem aquele Ah, não Não tem, não É Aquele de fazer de De primo Só que eu acho que é especial Do Rodney Blanch Deve ter como adicionar na lista, né Na real de manobra É, deve ter E ó Caraca 5 113 mil Eu acho que dá pra recuperar É, eles gostam Em busca do ouro Eu acho que foi, então Aí, ganhou Aí, ó Lembrando, rapaziada Que o jogo tá disponível Pra PC PS4 E Xbox One Então, rapaziada Deixa o like pra gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam Se você é novo aqui Se inscreve no canal Lembrando Vídeos toda terça e quinta e sábado Às 6 horas da noite É isso Valeu, rapaziada É nóis Tamo junto